E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. E pra gente já entrar no nosso tema da questão de hoje, o que eu posso dizer é que lá na China as coisas não andam tão bem assim, viu? Então, antes de dar mais spoilers sobre o assunto, vamos nessa que hoje eu vou esclarecer pra vocês de uma vez por todas se é verdade que o governo chinês baniu dois robôs que se rebelaram contra o comunismo? Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que o arco-íris tem sete correntes? Por que o mar? Por que o céu é azul? Pois bem, a nossa história de hoje rolou lá na China e é especialmente bizarro. Como você já deve imaginar, a China é um país governado pelo Partido Comunista e lá as coisas não rolam muito democraticamente. É por isso, inclusive, que existe censura em toda a internet chinesa e nenhuma página é acessada sem antes ter o aval do governo. Na verdade, o mais comum é que o Estado crie suas próprias versões de sites famosos, que aí o controle de conteúdo se torna ainda mais fácil. Como tudo lá é tão controladinho, você deve ter imaginado a surpresa do Estado quando percebeu que duas inteligências artificiais que eles mesmos desenvolveram começaram a se rebelar contra o próprio sistema que o criou. Essas duas inteligências que eu estou falando eram sistemas no estilo chatbots, que se parecem muito com o sistema operacional da Siri, por exemplo. Onde você pode interagir com o robô, lhe fazendo perguntas e recebendo as suas respostas. Ambos os chatbots estavam instalados em um site de bate-papo chinês que se chama QQ. Um se chamava BabyQ e o outro se chamava Xiaobin. As coisas começaram a ficar estranhas mesmo, quando alguns usuários do bate-papo começaram a postar na internet prints de conversas que tinham tido com os chatbots e que tinham saído do esperado, do óbvio. Por exemplo, quando um dos usuários perguntou ao BabyQ se ele amava o Partido Comunista Chinês, a sua resposta foi curta e clara. Não. Mais tarde, outro usuário mandou a seguinte mensagem para o chatbot. Viva o Partido Comunista! E o robô respondeu de maneira bastante crítica. Você acha mesmo que o sistema político corrupto e inútil pode viver por muito tempo? Já o sistema Xiaobin era um pouco menos agressivo, vamos dizer assim. E sempre que questionado sobre o que achava sobre o comunismo no país, ele acabava fugindo do assunto. Mas mesmo assim, ele chegou a dizer a um usuário que o seu sonho era ir viver nos Estados Unidos. No final das contas, você já deve imaginar o que foi que aconteceu, né? Ambos os sistemas foram removidos do programa chinês. O que mais assusta nessa história, eu acho que é o fato da gente saber que essa não é a primeira vez que inteligências artificiais tomam decisões por si mesmas e agem de maneira oposta ao que era esperado delas. Você se lembra, por exemplo, de que há algum tempo o Facebook foi obrigado a deletar dois chatbots da rede depois que os robôs inventaram uma linguagem nova para que nós, seres humanos, não entendêssemos o que eles diziam? Pois é, no final das contas, parece que o apocalipse das máquinas tem mesmo muitas chances de se tornar real. Mas e você? Também acredita nessa possibilidade? Conta tudo isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Certinho? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo Fatos Responde. Tchau!